Música O magnífico teatro Ala Scala que consagrou Carlos Gomes no final do século XIX presta até hoje reverência ao maestro campineiro. O museu que ocupa a área importante da casa de espetáculos ostenta sobre uma mesa de honra os bustos em bronze dos principais operistas italianos como o Verdi, Puccini, Rossini e muitos outros. E nesse espaço valioso do museu, apenas um estrangeiro. Quem seria? Wagner, o gênio alemão de Tristão e Isolda? Mozart? Beethoven? Quem? Parece incrível, mas o único bronze de estrangeiro, ou seja, não italiano, sobre essa mesa é o do brasileiro Antônio Carlos Gomes, o nosso Tonico de Campinas. Música 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 Música